Olá pessoal, a gente continua aqui as nossas aulas de introdução à economia ainda nesse tópico de conceitos básicos. Essa aula é bem curta, na verdade. A gente vai falar aqui de fundamentos de microeconomia. A gente começa agora a falar um pouco de microeconomia nessa parte do curso. E aí a primeira coisa que a gente tem que falar é o que é microeconomia. Na definição do livro que a gente está trabalhando, a microeconomia tem uma preocupação com a análise parcial e com as unidades, consumidores, firmas, mercados específicos. Então, a microeconomia é bastante útil para a gente, a gente consegue fazer várias coisas com ela. Então, por exemplo, aqui na análise de firmas, uma das coisas que nós economistas fazemos, já falei isso para vocês, a gente pode fazer análise de demanda de mercado. Uma determinada empresa almeja entrar em um mercado, você pode fazer uma análise de demanda desse mercado, para ver se vai ter consumidores para um determinado produto. Analisa as firmas, analisa o ambiente concorrencial das firmas, analisa os consumidores, como os consumidores reagem a aumentos de preço e a outros fatores. Então, a microeconomia faz análise com base em dois mercados, o mercado de bens e serviços e o mercado de fatores de produção. A gente vai entender mais o que é a microeconomia conforme a gente vai avançando, mas é importante isso. A microeconomia analisa a questão de demanda, de oferta, equilíbrio de mercado, analisa a estrutura concorrencial, a estrutura de custos de uma firma, a estrutura de produtiva. Então, a microeconomia é bastante interessante, ela dá respostas interessantes para algumas questões que existem na economia. E uma das coisas que a gente tem que falar, que é muito importante dentro da microeconomia, é a condição seter-espáritos. Está escrita aí na tela, coetre-espáritos. O que é essa condição? Ela mostra para a gente, a condição coetre-espáritos, é uma expressão em latim que significa tudo mais constante. Como vocês sabem, a economia é uma ciência social. Diferente de uma ciência exata, por exemplo, vamos pensar aqui, a física. Na física, se você quiser analisar algum fenômeno físico, sei lá, velocidade, alguma coisa assim, você pode colocar isso num tubo de ensaio e tirar o ar, por exemplo. E aí você vai conseguir analisar a velocidade sem o ar. O ar oferece resistência à movimentação dos objetos. Então, você consegue, no laboratório, ir lá e tirar o ar e realizar o experimento. Saber o quanto que o ar segura a velocidade de um determinado objeto, por exemplo. Na economia, a gente não tem como fazer isso, né? A gente não tem como virar e falar assim, ah, vamos fazer um experimento aqui, né? Vamos aumentar os impostos sobre o consumo de cigarro e ver o que acontece, né? O consumo de leite ou o consumo de café ou o que a gente quiser. A gente não tem como fazer isso, né? Pegar, isolar esse aspecto da realidade que a gente quer estudar, colocar no tubo de ensaio e ver o que acontece. A gente não tem como fazer isso numa ciência social, né? Então, todos os... Não tem nada que não está relacionado com as outras coisas, né? Então, o que acontece? A gente tem, né? Na economia, essa é a condição seteris paribus, né? Então, a gente pode falar assim, se o preço do cigarro aumentar seteris paribus, a demanda por cigarro vai cair. Então, o que a gente está falando é que, teoricamente, se a gente aumentar o preço dos cigarros, a demanda por cigarro deve cair, né? Como a gente não tem como colocar num tubo de ensaio, né? Você pode presenciar um texto de economia escrito algo do tipo, A, aumentando o preço do cigarro, seteris paribus, a demanda por cigarro deverá cair. Então, é isso, né? Quando a gente está falando de economia, a gente vai isolar algumas questões que a gente quer estudar. A gente sabe que, se aumenta o preço de um determinado produto, a demanda por esse produto deve cair, né? E aí, a gente tem que isolar. De que a gente está falando? Se aumentar o preço do cigarro seteris paribus, a demanda por cigarro vai cair. Ou seja, se aumentar o preço do cigarro, tudo mais constante, a renda constante, a propaganda constante, os gostos e as preferências constantes, tudo mais constante, né? Os gastos do governo constantes, os impostos constantes, enfim, tudo mais constante, se aumentar o preço do cigarro, a demanda por cigarro deve cair. Se aumentar o preço do café, o preço do café deve cair. Se aumentar o preço do arroz, a demanda pelo arroz deve cair. Tudo bem o que a gente está querendo dizer aqui? A gente está querendo dizer que a gente não vai olhar para as outras variáveis. A gente só vai olhar para a variável preço do arroz e demanda por arroz. Aumentando o preço do arroz, o que deve acontecer com a demanda por arroz? E a gente vai olhar só essas duas variáveis. Tudo bem? Então, a condição seteris paribus, ela é muito importante na economia, porque nós estamos tratando aqui de uma ciência social, mas ao mesmo tempo que a gente está fazendo ciência social, a gente está pensando teoria. Então, a gente está fazendo teoria, tendo como base uma ciência social. Então, muitas vezes, a gente lança desse artifício, dessa abordagem, desse mecanismo, de falar seteris paribus, ou seja, tudo mais constante, X causa Y. Então, tem uma relação de causalidade, aumento do preço, causa, queda da demanda de um determinado bem ou serviço. Então, a condição seteris paribus é muito importante, é uma das questões importantes que a gente tem em economia. Tudo bem? Então, a gente volta daqui a pouco para a próxima aula. Muito obrigado por assistir até aqui.